Hoje você acompanha no PMTV a reunião entre comunitários e polícia militar oficiais da 17ª e comunitários do Jardim de Versalhes 2 Se reuniram para comemorar o sucesso do projeto Rede de Vizinhos Protegidos Você conhece o projeto? Até a hora! O projeto, criado no estado de Minas Gerais, está sendo implantado no conjunto Jardim de Versalhes 2, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, pela 17ª SICOM Companhia interativa comunitária responsável pelo policiamento da área Em caráter experimental, a Rede de Vizinhos Protegidos já reduziu pela metade o número de ocorrências no conjunto Para o coordenador de operações da 17ª SICOM, o projeto, para dar certo, precisa da participação de todos O projeto, ele só é viável se a população se envolver E é o que nós estamos observando aqui Os protagonistas do projeto realmente são os moradores do conjunto E eles realmente estão, entenderam a ideia Compraram a ideia de que é necessário participar, de que é necessário ter uma postura mais ativa em prol da segurança pública Este morador conta como começou a movimentação no conjunto para a implantação do projeto O Cabo Ney e o Evandro foram na minha residência E eu conversando com a minha esposa Pô, vou comprar ideia, vou com esses caras Tá entendendo? Nós fazíamos parte dessa presidência da comunidade O que é que acontece? E eu conheço muita gente Aí era só eu, o Cabo Ney e o Evandro A gente marcava reunião na rua, às vezes vinha pouca gente E hoje vendo assim, as coisas como estão Isso é uma vitória, gente, é uma alegria muito grande Tá entendendo? Ou seja, a comunidade realmente abraçou a ideia da polícia Mesmo sendo projeto piloto, a rede de vizinhos protegidos já conquistou a confiança e credibilidade dos moradores Revela este morador do conjunto Muito boa! A polícia militar com esse projeto tem mostrado a sua cara Tem mostrado a que veio Não é aquela ideia que nós tínhamos de uma polícia que era distante da comunidade Muito pelo contrário, tá aí o empenho A gente agradece isso aqui, a comunidade agradece Essa ligação que a polícia militar tem feito E tem mostrado pra gente aí que nós temos segurança sim É um projeto que eu entendo que seja piloto E que tem funcionado A gente agradece muito o empenho da polícia militar nesse aspecto A polícia militar está estudando e plantar o projeto em outros bairros e conjuntos residenciais da capital Esse projeto, rede de vizinhos protegidos, reduziu no conjunto Jardim de Versalhes 2 50% da criminalidade Parabéns à polícia militar, parabéns comunidade do Jardim de Versalhes O comando da polícia militar estuda o mecanismo para levar esse projeto para toda Manaus Até o próximo PMTV Polícia Militar do Amazonas Você é a polícia